Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Ela tem bastante coisa pra acontecer, então vamos fazer um acordo aqui, galera. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de meia hora de Boruto, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui bateu, ó, 16, 16 mil likes, até o vídeo de amanhã, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês, beleza? Bom, vocês viram que ontem saiu o vídeo também, né? Eu vou voltar a postar de domingo também, galera. Os vídeos, então, mano, fiquem ligados que todos os dias vamos ter vídeos, beleza? E, bom, galera, hoje é as 9 horas, daqui a pouquinho, mano, daqui a pouquinho temos uma série que vocês amam, então, mano, 9 horas estejam aqui no canal, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, valeu, falou e tchau! Ai, essa viagem pro outro lado do mundo, ela não adiantou de nada! Eu só fiquei longe dos meus amigos e da minha família e não adiantou de nada! Eu não consegui achar o arceus do mal do meu arceus na minha versão! Como que eu vou fazer pra contar isso pro Alan, que eu não achei ainda? Se ele já derrotou a versão dele, eu tô ferrado! Eu tô ferrado, o que que eu vou falar pra ele? Ai, meu Deus, tá, eu tô chegando em casa já. Nossa, faz tanto tempo que eu não venho pra minha casa que... Meu Deus do céu, que saudade que eu tava de casa! Ai, mas tudo bem, né? Uma bicicleta? Essa bicicleta não é minha, nem a do Izinho! Atende, atende, cadê? Ah, ele não atende... Será que ele já se enfrentou, já? O que é aquele cara que tá ali dentro? O que é aquele cara que tá aqui dentro? Ei, você, mão pro alto! Mão pro alto! Ah, não acredito... Mão pro alto, rápido! Mas quanto tempo! Pera, 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 pera... Quem é você? Eu não te con... Alan! Ah, quanto tempo! O que você tá fazendo na minha casa, Alan? Eu tava esperando você aparecer! Ai, meu Deus do céu, quanto tempo mesmo eu não te vejo, Alan, me dá um abraço! Andai aqui, ah! Meu Deus do céu, quanto tempo eu não te vejo, meu Deus do céu! O que ia acontecer no cinema que eu tava fora? Eu tava tentando falar com você, tipo, eu consegui derrotar a minha versão do Arceus Maligno! Ah, você tava falando comigo pelo celular? Eu tava tentando te ligar, mas cadê teu celular? Tu não tá com mais com o seu celular? É, digamos que eu caí numa... num rio e ele quebrou... Ah, não acredito! Eu falei pra tu levar aquela bolsinha reserva de anti-água! Ah, eu sei, mas eu não levei e eu estraguei meu celular! Ai, mas tá, isso não vem ao caso! Você derrotou a sua versão do Arceus? Sim, e sabe o que ele me deu? O que? Ele me deu essa arma aqui, ó! Meu Deus, Alan, que legal! Nossa, ainda bem que você derrotou a sua versão, Alan! Sim, e só que o mais triste é que a versão do Arceus Maligno meu era minha mãe! E você matou ela? Não, não, eu tive que derrotar ela pra ele sair do corpo, entendeu? Ah, entendi, mas ela tá viva, né? Tá, tá, ela tava lá em casa, meu pai apareceu lá em casa! Sério? Uhum! Ai, que bom que você derroteu, mas eu tenho uma coisa pra... Só que seu pai disse uma coisa pra mim! Quer dizer, meu pai disse uma coisa pra mim! O quê? Que seu pai não estava mais com ele depois quando ele voltou! Ué, mas eles não estavam numa jornada Pokémon junto? Sim, mas ele disse que seu pai sumiu de um nada, ele ficou com olhos negros e saiu! Ai, meu Deus, então é aí que tá a minha versão do Arceus! Peraí, peraí, peraí! Será que aquela vez que seu pai veio visitar a gente lá no bunker, era seu pai? Ai, meu Deus, eu contei tudo o que tava acontecendo pra ele! E eu percebi que ele tava realmente com uma voz diferente! Ah, não pode ser, não pode ser! Então aquele Ash era o Ash maligno! E Alan, você sabe, né? Hum? Que eu não derrotei a minha versão do Arceus ainda, né? Ah, mentira! Que você não fez isso ainda! Ai, Alan, eu viajei pra tentar achar ele, mas eu não encontrei! Pega isso aí, pega isso aí! Que que é isso? Pega isso aqui também, ó, peraí, isso aqui... Isso aqui, isso aqui o Arceus me deu depois que ele me achou escondido, entendeu? Ele me trouxe pra um lugar escondido! Tipo, ó, posso te contar a história que aconteceu mesmo? Pode, porque eu tô desatualizado de tudo! Faz muito tempo que eu não venho aqui! Bom, quando eu tava lá no bunker, o que aconteceu? Sabe, o Paul... Sei, sei! Então, ele tava meio estranho uns dias, aí a gente foi visitar ele numa gruta lá, que ele queria ir pra uma gruta que queria. Quando a gente foi ver lá, ele tava meio que fazendo uma seita, alguma coisa do tipo, tipo um culto. Aí quando a gente foi ver, ele tava sendo possuído pelo Arceus maligno, e acabou me matando. Só que quando eu fui morto, o Arceus do bem me trouxe pra um lugar e me deu mais uma chance. Então, calma, quer dizer que você foi morto e reviveu? Sim, e o Augustinho, meu amigo, também foi revivido. Ai, meu Deus do céu, ele tá muito confuso pra mim. Eu sei, ele disse que a gente... ele só teve... só pode mexer nisso, entendeu? O Arceus lembra que ele não pode mexer nas coisas, né? Sim, sim, eu lembro, ele não pode alterar as coisas. E ele conseguiu alterar só essa coisa pra gente. Então, será que foi por isso que ele alterou isso? Foi por isso que eu não consegui achar minha versão, será? Ai, não sei, talvez. Ah, mas você tem que encontrar o Ash. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Tu vai conseguir derrotar seu pai? Ai, eu acho que sim, né? Eu tenho que conseguir, né, Ala? Você conseguiu derrotar sua mãe, eu tenho que conseguir derrotar o meu pai, né? Ai, tá bom. Então vamos procurar seu pai? Ai, mas eu não sei nem por onde começar, faz tão tempo que eu não venho pra cá que eu nem sei por onde começar a procurar as coisas. Ai, eu sei, eu sei. Relaxa, mas mais uma coisa, a gente tem que ir rápido, sabe por quê? Por quê? Porque, lembra a Liga Pokémon? Ai, lembro. O que que tem a Liga Pokémon, Ala? Então não vai ser mais ali, onde a gente tinha visitado aquela vez. Vai ser em outro lugar e você tem que comparecer logo, logo lá. Eu já compareci lá pra minha inscrição. Meu Deus, como assim? A Liga Pokémon trocou as coisas? Sim, vai ser numa ilha lá, tipo, afastada. Ai, meu Deus. Por que que eu fiquei tanto tempo afastado, Ala? Eu perdi muita coisa, eu não derrotei o Arceus, minha versão. Eu não me inscrevi na Liga Pokémon, eu tô ferrado. Ai, meu Deus, mas pelo menos agora a gente vai poder fazer isso. Vamos lá? Ah, vamos, mas essa armadura, ela é meio pesada, hein? Eu sei, mas você vai ter que usar ela, ela é muito poderosa. Logo que você se acostuma, relaxa. Ai, tá, mas aonde a gente tá indo? Vem, vem comigo, vem, 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 vem. Aonde, Alan? Vamos achar o lugar lá que deve estar teu pai, vem. Mas aonde que ele pode estar? Não sei, mas eu lembro que ele falou que ele ia te achar, entendeu? O Arceus Madrigan disse que ia te achar, entendeu? Ai, tá, então... Meu Deus do céu, eu tenho que encontrar meu pai, nem que seja a última coisa que eu faça, né? É, então, se deixar ele a solta, ele pode se dividir de novo. Tá, e como que você matou ele? Como você derrotou ele? Ai, eu não sei. Eu só sei que eu pensei em tudo que ele tinha feito de mal com a gente. E eu sei... Isso aqui, ó. Só que, tipo, eu não tinha ganhado essa arma aqui antes, né? Mas essa arma aqui, eu acho que com certeza pode derrotar ele, eu acho. Então eu tenho que usar essa arma pra tirar o meu pai de dentro. Na verdade, o Arceus é de dentro do meu pai, né? Sim. E depois usa a arma de raios pra destruir ele. E ele vai se destruir assim, tipo, do nada? Só que tu tem que usar... Tu sabe, né? Que tu não consegue usar muito ela, senão você ficará fraco, entendeu? Mas você vai ter que usar muito. Você vai ter que usar o máximo que você puder. Eu tive que fazer isso. Eu fiquei muito irritado naquela hora. Porque ele usou minha mãe contra mim. Então ele vai usar o meu pai contra mim também, tá? Isso vai ser o de menos, derrotar ele. Porque eu acho que eu sei onde ele pode estar. Onde? Eu acho que ele tá na cidade. Na cidade ele tá? Eu acho que é bem provável que ele esteja me esperando. Porque ele sabe que eu fui viajar, ele sabe que eu tava atrás dele. Então eu acho que ele ficou onde eu menos esperaria. Tipo, no mesmo lugar de sempre. Então, vamos pra lá, sua cidade? Vamos, mas antes, você me falou que a Liga Pokémon vai ser como? Eu tenho que fazer o quê? Você tem que se inscrever lá. Vai ser uma ilha. Você vai ver, vai ter umas regras bem estranhas. Não vai ser que nem sempre foi a Liga, entendeu? Vai ser bem diferente ela dessa vez. Ai, meu Deus. Tá, e eu posso usar qualquer tipo de Pokémon? Primeiramente, você vai poder só usar o que você mais gosta, entendeu? Eu posso usar o meu Mewtwo, será? Seu Mewtwo... Bom, eu tô usando o meu Charizard de Mewtwo, então você acha que você pode usar o seu Mewtwo, eu acho. Mas, ah, Galão... Você sabe que não vai dar nem graça pros caras se a gente usar nossos Pokémons, né? Ah, mas eu quero ganhar muito essa Liga. Eu quero fazer que nem o meu pai. Ai, meu Deus do céu. Eu primeiro quero derrotar o meu pai. Pra ver se o que eu vou conseguir fazer. Porque, meu Deus do céu, eu preciso que preciso derrotar ele. Tá, mas onde que ele pode estar? Ah, deixa eu sentir ele. Onde que meu... Se eu fosse o arceus do mal, aonde eu me esconderia, Alan? Hum... Bom, ele me fez ir até uma prisão onde tava a minha mãe lá. E daí, quando eu fui chegar perto da minha mãe, ele virou com a cara feia pra mim e tentou me matar. Ai, meu Deus. Aonde você tá, Alan? Nossa, tu não tá me vendo demais? Não, calma, que eu tô chegando. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Relaxa. Calma, não. Tô chegando. Cadê? Tu não tem mais as tuas varinhas? Cadê as tuas varinhas? Elas tão aqui comigo. Ah, tá. Pensei que tu não tava mais com as varinhas. Você não acha que eu ia perder as minhas varinhas, né? Ah, tu sabe que a gente pode andar em cima da água, né? Andar em cima da água? Lógico, vem, vem. Ah, a gente consegue andar na água, né? Não, ó. Olha só, olha só. Em cima da água, quer ver? Ó, presta atenção, quer ver? Ó, aí, ó. Como você fez isso? É só você ir rápido, ó. Deixa eu ver. Ó, quer ver? Ó, quer ver? Vai, vai indo, vai. Vai. Ah, isso é verdade. Tá, vamos na cidade então. Olha que meu pai deve estar ali em algum lugar. Que agora eu voltei, eu retornei. E agora eu vou derrotar ele de uma vez por todas. Vai, vamos. Vamos! Vamos!